Gilson Neto de Itabi, Gilson há quanto tempo que eu não lhe ouço, peço desculpas inclusive pela distância e atenção hein, uma sensação de tremor de terra, uma sensação de tremor de terra lá na cidade de Itabi. Esta semana nós ouvimos e você acompanhou a entrevista com o Verlã Amaral e Douglas Magalhães entrevistando, o Verlã Amaral falando de um pequeno tornado que passou pela cidade de Itabaiana. Agora uma sensação de tremor de terra, tremor de terra lá em Itabi. Isso é verdade, Gilson, boa tarde. Oi, boa tarde meu caro Gilmar Cavalho, muito boa tarde a todos os espectadores do Cidade de Alerta, Sergipe, com a apresentação do nosso querido Cancão. Oi, Gilmar, ontem por volta das 23 horas e 55 minutos foi sentido aqui no município de Itabi, o tremor de terra, onde um barulho estranho, muito forte, que eu até cheguei a pensar que tinha sido o impacto de uma batida de um veículo, de um carro ou coisa desse tipo. Mas, de repente, acompanhamos nos grupos de WhatsApp da região, o pessoal também registrando que no município vizinho de nosso céu de luto foi sentido esse tremor de terra, muito rápido, um barulho muito estranho e aqui fica o nosso registro para a imprensa que nos contactou no dia de hoje sobre essa informação que aconteceu aqui na cidade de Itabi. E não é a primeira vez que tem acontecido isso. Durante esse ano também já houve um registro de tremores de terra aqui no município de Itabi. Eu pergunto a você, Gilson Neto, Itabi, sensação de tremor de terra, foi apenas uma sensação ou a terra realmente tremiu? Foi uma sensação rápida, onde a terra tremeu possivelmente em uns 3 segundos. Foi coisa rápida, mas aquele barulho vindo assim debaixo da terra, muito forte, que a gente sentiu assim, abaixo da casa, como se fosse um impacto onde uma rocha estivesse sendo destruída. Eu pergunto também a Gilson Neto, você, Gilson, o seguinte, você chegou a ver algum móvel da casa se espalhando, enfim, móveis foram quebrados ou não, né? Não, não, isso aí não foi registrado não, porque foi muito rápido e também não foi aquele impacto de conseguir balançar um móvel ou qualquer outro eletrodoméstico. Só aquela sensação tremenda, assustadora, repentina, onde sentimos assim aquele barulho menos, mas coisa rápida. Mas que realmente aconteceu aqui, sentida na região do nosso aluno também, que é município de Itabi, onde eu participo de outros grupos de WhatsApp e pessoas também registraram que sentiram esse impacto. Não sei se lá foi com maior intensidade do que aqui no município de Itabi, mas que realmente é a região que nos acompanha, que participam da imprensa, fala do Espírito e Televisado, conseguiu encontrar esse relíquio. Tudo bem, então, Gilson, graças a Deus, né? Todos estão bem, uma sensação de tremor em terra. Eu vou, inclusive, tentar ouvir a Vernal Maral sobre isso, mas um abraço para vocês, Itabi. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, Gilman. Apareça aqui no Festival do Jego no nosso sertão. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gilson. Está havendo alguma coisa aí. Eu vou tentar ouvir, inclusive, até o final do programa, Overlan Maral. Porque Itabaiana, há alguns dias, coisa recente, né? Um pequeno tornado passou lá para Itabaiana. Agora, há uma sensação e também um tremorzinho, mais do que uma sensação. Um tremor mesmo, rapidinho, de uns três segundos, rapidinho, um tremor de terra, né? Graças a Deus, eu não estava lá, porque se eu estivesse com o Checo, ele cairia ao meu lado. Ao meu lado. Ao meu lado. Que susto, naturalmente.